A peça do vídeo de hoje é um porta-vinho duplo, super prático, versátil, lindo! Dá pra presentear e vender demais! Duvido que você não vai querer fazer! Olá, criativos! Eu sou a Andresa Sanches, do Ateliê Arte Viva, sou professora criativa online. Olha só que linda essa peça! Parece uma bolsinha, né? Já pensou que é elegante você chegar na festa todo chique com seus vinhos ou cervejas artesanais? Maravilhoso, né? E é fácil de fazer, gente! Vocês não vão acreditar! Papum a gente já faz! Então, se você curtiu essa ideia, já dá aquele joinha aí pra mim. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Vamos lá aprender, então! Então, vamos lá, pessoal! A nossa peça hoje é uma peça simplíssima de fazer, muito rápido, muito fácil. E a única questão que vocês têm que atentar é a questão do molde, tá? Eu tenho um molde aqui que eu fiz ele... Esse molde é um quarto do tamanho do molde que vocês vão precisar. Então, eu vou deixar ele disponível lá no papijá, desse jeito que ele tá montadinho, mas você pode também criar o seu próprio molde a partir das medidas que eu vou te passar, que é 21 centímetros aqui na lateral, aqui até a ponta 40 centímetros, e esse espaço aqui 17 centímetros e meio. E aí, a gente posiciona no tecido, a gente risca ele aqui, que é a metade de uma metade, e vira e coloca ele assim e risca a outra metade. Mas você também, se preferir, pode fazer ele já aberto, não riscar um papel aberto, né? E aí, aqui, ele vai ter 35 centímetros, tá? Então, aqui, 35 centímetros. Pra fazer essa peça, a gente vai precisar de dois tecidos, de estampas que combinem, né, entre si. Lembrando que aqui eu quero deixar já um beijo, um abraço pro meu parceiro, Bazar Modelo, que lá, gente, vocês encontram tudo o que vocês vão precisar. Uma loja imensa, enorme, recheada de coisas e materiais lindos para artesanato de A a Z. Então, se precisar, vou deixar o link aí também pra vocês conhecerem essa loja linda, ok? Eu vou usar dois tecidos bem festivos, né? Pras nossas festas aí de final de ano, pra fazer um porta-vinho, um porta-cerveja, enfim, uns tecidos mais alegres. Mas aí, vocês fazem a composição com os tecidos que vocês preferirem, tá? Então, nós vamos precisar das medidas uma vez no tecido interno e uma vez no tecido externo, que eu escolhi aqui sendo de estrelinha pra ficar pelo lado de fora e o interno amarelinho, tá? Posicionamos uma vez na manta também, eu tô usando aqui a manta R2. Posicionamos manta, tecido externo, tecido interno, direito com direito. E aí, a gente vai precisar também de duas faixas de 40 cm por 4 de largura pra fazer as alças. E aqui eu vou dar uma sugestão, uma dica aí, pra vocês usarem a cabeça e economizarem um din-din aí na compra do tecido, tá? Por quê? O nosso molde, ele vai ficar de 35 cm de largura, né? Aqui eu tô com um quarto, então, posicionando, risca, vira e risca. E aqui, ele fica com 35 cm. Então, você pode pensar, se eu comprar um tecido de 35 cm, eu consigo fazer essa peça. Porém, na hora de cortar a faixa, a faixa que é de 40, vocês não vão ter essa largura na faixa, vai faltar um pedacinho. Então, gente, vamos aproveitar isso. Então, a gente tem que deixar a margem de costura num molde, certo? Então, vamos comprar um tecido de 40 cm. Porque aí, você tira os 35, que precisa pra peça, a margem de costura e os 40 cm, que foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Eu tirei dessa faixinha lateral, dos 40 cm do tecido que você comprar. Então, aí, você não perde absolutamente nada de tecido. E ainda vai sobrar aí umas pontinhas aqui bem generosas, né? Porque ele tem esse formato triangular, que você pode usar depois pra fazer um patchwork bem lindo. E a faixa a gente posiciona assim, direito com direito e a manta também, tá? Posiciona aqui. A gente vai começar costurando, então, pela faixa. Aqui a faixa a gente posicionou. Deixa uma aberturinha aqui no meio pra gente poder virar. E a gente costura assim, ó. Passa uma costura... Começa aqui da abertura, vem, passa uma costura aqui e dá toda a volta e para aqui na abertura também. Então, a gente vai fechar essas pontinhas, as extremidades da faixa da alça também. Então, vamos montar agora o nosso corpo, tá? Do nosso porta-vinho. Como eu disse, a gente posiciona o molde, risca. Eu risquei aqui com lápis, mas você pode usar a caneta que apaga depois, tá? Risca ele todo. Como eu fiz só uma parte do molde, a gente vai posicionando o molde pra riscar ele todo. Então, aqui, chega aqui, eu viro pra lá, né? E continuo a riscar ele aqui pra poder riscar o molde completo, tá? E aí, a gente vai o quê? Alfinetar isso daqui tudo. Uma dica também pra gente não passar costura reta. Eu costumo colocar dois alfinetes juntos quando eu vou marcar o espaço da abertura. Então, nos outros lugares eu coloco um alfinete só e aqui eu coloco dois, olha. Eu coloco dois, que aí, quando eu chego nos dois alfinetes, eu sei que é o espaço que eu tenho que parar de costurar. Pra continuar, pra deixar essa abertura pra gente e depois virar a peça. Então, vamos lá, vamos costurar a primeira faixinha da alça, ok? Um pezinho de máquina, começando com o retrocesso onde a gente marcou pra abertura. Olha aqui, a gente costurou toda a volta, agora a gente tira os alfinetes. E eu corto essas quininhas aqui, pra quando a gente desvirar, ficar com o acabamento perfeito, ó. Então, refila todo o excesso de manta que tiver e corta todas as quininhas. Então, aqui a nossa alça, já desvirei ela. Aí, a gente assenta aqui todas essas costurinhas no ferro de passar. Pra ficar bem certinho. Né? Muito importante, sempre o ferro tá acompanhando aí as nossas costuras. Acerta bem os cantinhos. E aí, aqui, ó, eu vou passar uma costura pra rebater toda a volta da faixa. E com isso, já vai fechar aqui essa aberturinha que a gente deixou. Agora, então, a gente vai costurar o corpo do nosso porta-vinhos, né? Lembrando de começar aqui pela abertura, né? Onde eu deixei aqueles dois alfinetes. A gente faz um retrocessinho, costura toda a volta no risco, tá? Então, era importante deixar aqui, ó, uma margenzinha de um centímetro de costura em toda a volta. E a gente costura até aqui. E por aqui, a gente vai desvirar nossa peça. E a gente vai desvirar nossa peça. E aí, ó, uma margenzinha de um centímetro de costura em toda a volta. Agora, com o auxílio de uma tesoura ou da régua e o cortador circular, a gente vai refilar todo esse excesso de tecido e manta que sobrou aqui, da peça toda, tá? O lugar que a gente deixou a abertura, eu gosto de deixar um pouquinho mais, ó, de tecido do que do restante que eu refilei. Pra que isso possa ajudar depois a gente ir na hora de fechar a peça, tá? Então, agora é só a gente, pela essa abertura aqui, a gente desvira essa peça pro lado direito. Com o auxílio do ferro, a gente vai passar, sentar bem essas costuras, pra gente começar a fazer o fechamento dela. Agora, vamos fazer um pressponto na máquina apenas nas duas quinas aqui, ó, do triângulo. No corpo, não. Só nas quinas, tá? Fazendo esse V nas duas pontas. Fazendo um pressponto à máquina com o pezinho de manta. Ok, olha, passado aqui o pressponto nas duas pontinhas da nossa peça. E notem que aqui ainda tá aberto. Por que que eu ainda não fechei? Porque nós vamos fechar junto com essa costura que nós vamos fazer aqui. Pessoal, vocês notaram que enquanto eu ensino fazer uma peça, eu também dou muitas dicas de como otimizar o trabalho de vocês, e de costura, e truquezinhos que facilitam o dia a dia? Então, nada de ir embora, não. Fiquem aí até o final do vídeo, porque vocês aprendem muito mais do que simplesmente uma peça comigo, hein? Vamos lá! Olha só, esse daqui é o lado que eu determinei pra ser o avesso, né? O interno do nosso, do meu porta-vinho. E esse, o externo. Então, como que a gente vai fazer agora pra fechar isso daqui? Eu viro aqui, junto aqui, ó, pontinha com pontinha, tá? Dessa parte aqui é o lado interno do meu porta-vinho. Então, esta parte que está aberta, inclusive, ó, fica tudo alinhadinho aqui, tá? Aqui, eu até vou colocar uns alfinetes, se eu encontrar, achei. Some umas coisas aqui, gente, vocês não acreditam. Pra segurar isso bonitinho aqui, por quê, gente? Porque aqui nós vamos fechar nossa peça e ela vai estar praticamente pronta, é só isso aqui, ó. Nós vamos passar uma costura aqui agora, ó. Desta ponta até aqui, um pezinho de máquina que já vai unir as duas partes e fechar essa abertura numa costura só. Vamos lá? Olha lá, pessoal, passamos, então, essa costura aqui, fechando todinha essa ponta aqui. E a nossa peça já tá praticamente montada. Agora, a gente retira esses alfinetes e nós vamos... Ele virou um tubão, olha, né? Nós vamos virar esse tubo, ó. A gente coloca o braço pra cá, puxa. O tubo pra ficar essa costura pro lado de dentro e o nosso tecido de estrelinha, aqui no meu caso, para o lado de fora. Aí, ele vai ficar assim. A gente vai passar toda essa peça agora, né? Porque a gente acabou de amarrotar ela toda pra virar. Mas assim, dessa maneira, a costura fica embotida aqui dentro. Se você não fizer questão e quiser deixar ela pro lado de fora também, aí é a gosto. Mas eu gosto de deixar escondidinha aqui dentro. Então, eu vou soltar uma passadinha e a gente já volta pra fazer a colocação da alça e finalizar a peça. Prontinho, já está toda desamassadinha, toda linda e pronta pra gente finalizar. Então, aqui, gente, olha só. Qual é o segredo? É só virar... Ela, dobrar o meio, né? Aí, aqui a gente junta a pontinha com a pontinha certinho aqui, né? Pega a nossa alça que já estava pronta, que a gente fez. Posiciona aqui, ó. Eu deixo dois dedos pra baixo da pontinha, tá? Dos dois lados. Ó, centraliza bem. Tá? Alfineta. E o que eu faço? Eu passo uma costura super, hiper, mega reforçada aqui pra segurar essa alça. Porque a bebida é pesada, né, minha gente? Não pode ficar caindo da mão, pelo amor de Deus, né? Seu cliente não vai gostar nada, nada, que você venda um porta-vinho que o vinho cai, não é mesmo? Então, vamos lá. A gente reforça super essa costura aqui. Eu passo o zigue-zague bastante aqui, olha, pra segurar bem ela. E depois a gente arremata com botões. Vou passar e já trago aqui pra vocês verem. Costura passada, mega reforçada, né? E aí, eu pego os dois lados e aí já fica, ó. Prontinha, montadinha a nossa linda bolsa porta-vinhos. E aí, eu trouxe algumas sugestões aqui de botão, ó. Né? Que conversem aqui com a nossa estampa. Pode ser esse azul grandão, de acrílico, esse vermelhinho. Ou, pra ficar mais elegante, o de madeira. E aí, a gente costura os dois juntos aqui. Eu uso, pra essa costura ficar bem reforçada também no botão, essa linha Glacê da Coats. Que é uma linha super reforçada. Eu uso bastante em enxoval de bebê também, pra prender bem, não deixar nada sair do lugar. E aí, eu vou usar esse vermelhinho aqui, ó. É só pregar botão, né? Cês lembram, né? Da minha regra, jura eterna, nunca colar botões. Sempre pregar botões. Então, a gente prega os botõezinhos aqui. Ó. Posiciona. Eu já costumo pregar os dois juntos. Tá? Ao mesmo tempo que prega um. A gente vira e já coloca o outro aqui. E vai pregando junto. E aí, finaliza com um truquezinho também. Que eu já vou ensinar a vocês. Só passar pra cá. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de compartilhar essa ideia com os amigos aí. Né? Tá gostando das aulas? Deixa os comentários aí pra mim. O que vocês estão achando das aulas. O que vocês gostariam que eu ensinasse. Né? Que aí a gente vai melhorando cada vez mais. O canal vai crescendo. Eu vou tendo mais argumentos e mais vontade. Mais disposição pra trazer sempre mais coisas legais pra vocês. Então, assim. Vocês também fazem parte. Fazem a melhor parte aqui do canal. São vocês. Sem vocês não teria canal. Não teria nada. Né? Então, por favor. Participem. Divulguem. Compartilhem. Deixem o likezinho aí de vocês. Aquele joinha maravilhoso que eu amo. Tá? Aqui, ó. Tá durinho. Vocês estão vendo que eu tô tendo um pouco de dificuldade pra passar. Porque é muita, muita coisa que a agulha tem que atravessar aqui manualmente. Né, gente? São duas camadas de manta. Quatro tecidos. Mais a alça. Que também tem manta. Então, é bastante coisa. Mas é legal porque fica bem reforçado. Não solta de jeito nenhum. Né? Isso é muito importante. Aí, eu uso aqui, ó. Apoio na minha mesa. Pra agulha me ajudar a passar aqui. Do outro lado. Para o outro lado. E aqui, eu vou finalizar. Mostrando pra vocês como é que eu faço esse arremate aqui dessa costura. A gente deixa, ó. Não vem com tudo. Com toda a linha pro outro lado, ó. Deixa uma parte dela aqui. Volta pra cá. Volta pra cá. Se vocês estão conseguindo ver. Acho que sim, né? E aí, aqui. Passa com a agulha aqui, ó. Por dentro dessa linha. E puxa. Puxa bem. Já faz o arremate aqui. E a gente sai. Com essa. Agulha no lugar no aleatório. E corta. Já fica arrematadinho, reforçado. Olha, bem linda. Essa é a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Boas festas pra todo mundo. Vendam muito. Essa peça aqui é sucesso em bazares e feiras. Com certeza, aquele seu amigo que faz cerveja artesanal. Já pensou? Fazer uma parceria com ele. Você fornece o porta-cervejas. Cervejas e ele vem do cerveja artesanal dele. Sensacional, gente. Colaboração no artesanato. É muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.